É galera, é o fim das lojas de Minecraft no Brasil, calma, calma aí, não é exatamente o fim completo das lojas, assista o vídeo aí pra vocês entenderem o que que tá acontecendo nesse mundo do nosso maravilhoso Minecraft e por que esse título do vídeo, então só bora. Salve galera, então é o seguinte, galera não pensa que é o fim das lojas de Minecraft, tipo assim, acabou, não tem mais loja de Minecraft, não, não é assim galera, o que aconteceu foi que simplesmente a Mojang anunciou que o modo com que você loga no Minecraft vai mudar, sim, agora a Mojang vai tá aceitando um modo de login do tipo Microsoft galera, vai mudar tudo. E esse processo que eles realizaram, simplesmente vai eliminar aquelas contas semifull acesso e alt que você compra, tá, vai eliminar de um jeito que vocês nunca viram, então simplesmente semifull acesso e conta alt, sabe aquelas contas baratas que você encontra nas lojas, tipo assim, ai 790, 3 reais, sabe, 1 real, essas contas vão sumir por causa que o tipo de login delas vai ser eliminado, Vocês não vão mais poder entrar por aquele login, vai ter que ser outro login e por isso galera, muitas lojas vão acabar falindo, porque tem loja galera que só vende semifull acesso e semifull, porque nem todo mundo tem dinheiro pra comprar uma conta de Minecraft full acesso, entendeu? Então, basicamente, vocês podem ver muitas lojas aí, vão deixar de existir certeza absoluta, tá, é, eu sei que isso é triste e tal, mas rapaziada, por um lado é bom, porque, tipo assim, tinha muitas pessoas que compravam Minecraft full acesso, crianças na maioria, E basicamente, no final das contas, chegava lá e não sabia que a conta não era eterna, então tipo assim, elas vão parar de ser enganadas por causa disso, entendeu? Isso vai ser muito bom, vai ajudar muito nesse, por esse lado e, cara, eu achei uma medida muito boa a ser tomada, eu sei que vai prejudicar muitos empresários aí, donos de lojas, né, eu tinha até um amigo que, que tinha loja e tal, Então, tipo assim, vai prejudicar muita gente esses dias, galera, eu tava querendo fazer sorteio pra vocês e eu pedi pro amigo meu chamado Manohack, ele tem canal no youtuber, no youtuber foi boa, é, ele tem canal no youtube e ele simplesmente falou assim, cara, então, amor, você viu o que vai acontecer lá com o Mojang e tal? Falei, mano, eu vi, velho, eu vou fazer até um vídeo, não falei que ia fazer um vídeo sobre isso, porém, tipo assim, eu tinha visto realmente o que tinha acontecido E, por causa disso, eu não ia mais conseguir fazer sorteio pra vocês, galera, então sim, galera, é o fim do sorteio de Minecraft aí no canal, tá? É, mas, calma aí, não por inteiro, porque, tipo assim, vai ter de vez em quando, por exemplo, é, eu faço algum, algum tipo de vídeo, né, alguma, alguma live muito especial pro canal, live de dois anos, aí eu até consigo pegar uns Minecrafts O problema é que o Xandão, rapaziada, o Xandão tá muito ruim financeiramente, me desculpa, de verdade aí, é, tipo, sei lá, se eu parar do nada, se eu parar do nada é porque acabou o dinheiro, acabou as thumb, acabou tudo Mas, eu vou fazer o máximo pra não acabar, rapaziada, tá? Mas deixa eu explicar aí pra vocês, essas semifoacessos e as, o Minecraft Out, que é o alternativo, vão deixar de existir por causa desse login E, galera, olha só, eu quero que vocês se expressem nos comentários, qual a opinião de vocês sobre isso, porque a minha opinião, ela é clara, tipo assim, vai ser bom e também vai ser ruim Porque pessoas que não tem dinheiro pra comprar um Minecraft full acesso, poderiam jogar Minecraft em servidores maiores por causa dessas contas E agora essas contas simplesmente deixaram de existir E isso pra mim não é muito legal, porque eu sou um cara que pensa muito nas pessoas que não tem a mesma oportunidade que eu, entendeu? Então, sério mesmo, velho, eu tô com muita dó das pessoas que não tem dinheiro pra comprar um Minecraft full acesso Né, porque agora, se quiserem jogar Minecraft original, vão ter que se virar Muito triste, de verdade Inclusive, rapaziada Olha só O que eu sugiro pra vocês É que vocês já comecem a juntar dinheiro Porque você aí que tem, no caso, o Minecraft Out ou semifull Já se prepara Eu tô dando esse aviso aqui pra vocês Porque por eu ter um canal de Minecraft aqui E eu saber que meus inscritos, vários dos meus inscritos usam Minecraft semifull E Out É só pra dar aquele aviso pra vocês Ah, e o seguinte Se tiver loja Vendendo pra vocês Falando assim Ai, Minecraft semifull Compra aqui Galera, não compra mais Não compra mais Porque esse sistema vai mudar Tá? E vocês podem acabar sendo roubados por causa disso Eu não quero que ninguém seja roubado aqui, não Não nesse canal, entendeu? Não esquece desse canal Eu não quero que ninguém seja roubado Então, quem estiver assistindo o vídeo aí, ó Tá avisado, velho Tá avisado Pelo menos, né Alguém avisando Porque tem muita gente que Nem ligou Mano, os caras me focam durante o vídeo, velho É muito chato, cara Eu vou ter que mandar até um tel pra esse cara, velho Pô, tô gravando Não foca O cara me focou ao extremo, velho Ó Não foquem em youtubers durante as partidas Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo É porque esse aqui já é Sei lá, minhas quintas, sextas tentativas de gravar E... Cara Me focaram em várias partidas, velho É muito chato isso Porque, tipo assim Vamos supor É... Tem cinco É youtuber Tem cinco caras na sua frente Um deles é youtuber O cara vai no youtuber por causa que tem tag, velho Isso daí é ridículo E acaba destruindo A gameplay e o vídeo dele, velho Infelizmente Mas tudo bem Nossa, velho Tô esquecendo de colocar os itens Mas, galera É basicamente isso O recado que eu queria dar nesse vídeo, tá? Fica muito esperto Qualquer loja que vocês verem Mano Repudia, velho Não deixe isso acontecer Avisem seus amigos Manda esse vídeo aqui Fala assim Ó Olha só o que vai acontecer, cara É o fim das lojas de Minecraft É... Tá, tá, tá O cara fala assim Nossa, é o fim mesmo? Você fala Não É só o fim de dois tipos de conta Que são muito vendidas, tá? Então... Só pra vocês ficarem situados Do que tá acontecendo Ó, esse cara tá pedindo print Não, nesse cara não Nesse cara não Oxi Oxi Quem tá pedindo print? Esse cara aqui, ó Ai, que susto Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí Me desculpa o sumiço aí, tá? Eu sei que eu fiquei tipo sete dias off Mas eu tive meus motivos Tá, é coisa bem pessoal Né, mas felizmente Tá tudo bem já E é nóis, rapaziada Valeu Falou E até a próxima E até a próxima